Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos nos aproximando da reta final da nossa rota da prosperidade e temos três tarefinhas muito, mas muito importantes. Até este momento vocês estão de parabéns, vocês se dedicaram, entraram no processo e se permitiram limpar. Muito do que fizemos até aqui foi sobre limpar, sobre dar espaço, sobre abertura, sobre autoconhecimento e percepção. A prosperidade ou qualquer área da sua vida que você deseje acessar, ela é resultado de como você vem carregando certas informações na tua vida. Então é impossível a gente acessar o novo, criar algo novo sem que ocorra essa limpeza interna, sem que a gente passe por essa desprogramação, porque para programar a gente precisa desprogramar. Não é possível fazer ovos mexidos sem quebrar os ovos, não é mesmo? É muito importante tudo que foi feito até agora, para que tudo viesse à tona, que emergisse das profundezas, porque sim, nós carregamos as maiores informações energéticas, emocionais lá nas profundezas, que normalmente a gente não se permite olhar por medo, né? E o nosso próprio corpo, ele não quer mudar. Você conscientemente fala assim, eu vou, eu quero, tal. Mas lá dentro segura. Segura por quê? É mais prazeroso estar do jeito que tá. Qualquer movimento vai gastar energia, qualquer movimento vai me tirar da zona de conforto, qualquer movimento vai me desestabilizar. Mas é necessário a gente fazer essa bagunça toda lá dentro, porque agora vem a organização. Vem passar a limpo tudo isso e preparar o que eu quero daqui pra frente. Agora é o ponto mais crucial e importante deste processo. É estar definindo o que será do nosso futuro. E é nesse momento que eu quero que você se dedique ainda mais, para justificar todo o empenho que você teve até agora, para fechar com chave de ouro. Para a gente realmente criar essa vibração, tá? Então, baseado em tudo que a gente já fez, eu quero que você pegue o seu material, a sua apostila ou o seu caderninho e comece a revisar. Então, seu primeiro ponto aqui é revisão, tá ok? Você vai trabalhar na revisão das suas anotações, daquilo que você anotou que faria sentido para você, tá? Dentro dessa revisão, o que é que você vai fazer? Neste momento, você vai começar a selecionar os pontos mais importantes. Então, você vai fazer a revisão e vai selecionar os pontos mais importantes de tudo que foi visto, aquilo que vai ser prioridade para você. Lembra que todo o processo tinha lá. Anotar as informações do que eu aprendi, né? Na aula de hoje, no material entregue hoje, nas lives de hoje. Então, você anotou o que você aprendeu e na parte de baixo da apostila tinha lá as minhas decisões imediatas. O que eu vou fazer agora com isso que eu aprendi, tá? Então, você vai revisar os dois pontos. Você vai revisar o que você aprendeu e as suas decisões imediatas. Aquilo que você já tinha escrito lá. Falou assim, não, isso eu vou fazer. Por que que você vai revisar tudo até agora? Para fazer o planejamento. Para a gente fazer a cocriação. Não adianta a gente chegar até aqui e não dar este passo. Até agora, é como se a gente tivesse pego a nossa casa, que é a nossa casa corpo e trabalhamos também na nossa casa física. Mas vamos pegar essa casa corpo, que a gente trabalhou, que a gente limpou ela tanto nesses dias, tanto, tanto, passamos o rodo nessa casa. Então, agora você vai trazer a mobília nova. É como se eu tivesse limpado toda a casa, tirado tudo dela, para agora entrarmos com a mobília nova. E o que é essa mobília nova? É os nossos sonhos, é os nossos desejos, é aquilo que eu quero que aconteça em 2023, 24, 25, 26, 27. Sim, a gente vai muito longe. A gente vai muito longe e vai sonhar bastante, porque é muito importante. Olha só como que a gente vai fazer este planejamento. De três formas. Nós temos o primeiro planejamento. De curto prazo. Este primeiro aqui, curto prazo, é em um ano. Um ano. Dentro deste ano que está entrando agora, 2023, quais são os seus maiores desejos? O que você sabe, que você já tem certeza que você quer para este ano de 2023? E aí você vai escrever. Você vai pegar uma folha exclusiva, uma folha só para você escrever o que você quer para este um ano. É o teu planejamento a curto prazo. É aquilo que você já está encaminhando. É aquilo que já está acontecendo. É aquilo que você tem certeza que vai, é possível, é, está já determinado para acontecer dentro de um ano. Como assim? Qual é o seu desejo? É mudar de emprego? É mudar o relacionamento? É ter mais saúde? É ganhar quanto que você quer ganhar? Então, você vai escrever detalhadamente e com clareza, como se você já estivesse vivendo. Isso tudo já é real. Isso tudo já está. É assim que você vai escrever. Você não vai escrever assim, eu quero que em 2023 eu ganhe na loteria. Não. Você vai escrever assim, eu ganhei na loteria. Eu já desfruto o valor do dinheiro da loteria. Esse é só um exemplo, tá? Mas você vai trazer para o real, como se você já estivesse vivendo. Como assim? Por exemplo, se você quer, vai mudar de emprego. Ou quer. Não, eu preciso de determinado valor mensal para mim. Olhando para a prosperidade financeira. Então, você vai ver esse valor. Você sabe qual é o valor que você deseja, que está dentro aí da sua necessidade, do que você planeja, das suas possibilidades. Eu quero X valor. Por exemplo, vamos colocar aqui, 10 mil reais por mês. Você quer. Então, você vai se imaginar já com 10 mil reais todo mês. E você vai escrever na sua planilha. Eu faturo 10 mil reais mensalmente. Você vai escrever na sua planilha de cocriação, no curto prazo, o que você quer agora para 2023. E 23. Eu já faturo tantos mil reais mensalmente. Entende? É você já escrevendo como se já estivesse acontecendo. Eu já estou morando na minha casa nova. A minha casa nova tem cheiro de... A minha casa nova sente o quê? A minha casa nova tem uma planta linda que eu sempre quis e está lá dentro. Imagine detalhes do que você quer. Ah, não. Eu quero um carro novo. Então, escreva como que é o cheiro do seu carro novo. Acesse esse carro novo. Sinta como é pegar no volante dele. Sinta como se ia sentar naquele banco e descreva o banco deste carro novo. Descreva em detalhes o que é o seu desejo agora para 2023. Não. Eu quero mesmo. É saúde. Então, escreva. Eu sei. Sinto a saúde. Eu já posso... Não sei qual é a sua questão. Talvez alimentação. Talvez algum óleo. Mas você descreve como é se sentir em plena forma e funcionamento do teu corpo. Escreva como se já fosse real. Teus órgãos funcionam plenamente. Tua musculatura funciona plenamente. Então, escreva como é se sentir sentindo assim, plena, saudável. Como é ter um relacionamento. Descreve como seria este relacionamento. Todos os dias eu acordo. Dou bom dia para o meu parceiro, parceira. Todos os dias eu acordo. E desejo alegria, saúde para os meus filhos. Na minha empresa existe comunicação. Existem negócios fluindo. Abra, expanda e coloque datas. Se você quer comprar algo, é importante que você determine datas. Olha dentro da sua programação. Olha tudo dentro e coloque data. Eu vou comprar um carro até maio. Eu vou comprar um carro até junho. Coloque data. Primeiro, dentro deste um ano. Então, vai pegar uma folha e vai escrever planejamento para 2023. E ali você vai escrever, como se já fosse real, todos os seus sonhos e colocando datas. Ok? Primeira informação. Fez a revisão. Selecionou os pontos mais importantes dos anotados na sua apostila. E fez uma nova folha escrevendo as suas ações, os resultados que você quer agora a curto prazo. Ok? Passando isso, a gente vai começar a sonhar maior. A gente vai começar a expandir mais a nossa mente. E a gente vai fazer um programa a médio prazo que trabalha dois anos. Aqui, ó. Uma segunda folha que você vai escrever as suas ações a médio prazo, que vão ser referentes aos próximos dois anos. Então, aqui a gente está falando de 2024. 2023. Na primeira, a gente fala de 2023. Na segunda, a gente fala de 2024. Coloque lá o que você planeja pro final do ano que vem, a partir do final do ano que vem. Quais são os sonhos que você vai estar planejando pra aquele 2024? Nossa, mas é tão longe, Renice. Por que eu vou fazer isso? A gente não tem que viver no presente? Gente, tem que ter clareza do que você quer. Volto lá. Aquela frase. Alice chega lá naqueles dois caminhos e pergunta. Qual é o caminho certo? E aí ele pergunta, né? O coelho pergunta pra ela. Pra onde você quer ir? E ela falou, eu não sei. Ele falou, então, qualquer caminho certo. Você precisa saber pra onde você vai. Então, você vai escrever já pra 2024. Pra onde você vai? Qual é? Não importa se talvez você mude de ideia. Mas você começa a ter clareza. Talvez você queira repetir as coisas de 2023. Ótimo, então, repete. Não tem problema. Mas você tem que começar a aprender a comandar o que tu quer pra tua vida. Então, vai lá e vai escrever. Vai 2023. 2023, se 2023 eu comprei um carro, talvez 2024 eu compre uma casa. Ou talvez aquela viagem que, nossa, aquela viagem parece impossível de eu fazer. Coloca ela lá em 2024. Qual é a viagem que você queira fazer? Qual é o sonho que você deseja realizar? E uma coisa interessante é você voltar na infância, tá? Quando a gente fala de sonhos, você pega e volta. Lá na sua infância e lembra quais eram os seus sonhos de criança. Esses sonhos aqui são os mais importantes. Esses sonhos da criança que você era, que talvez você já não tenha nem clareza de como são, são os mais importantes. A gente vai crescendo e a gente vai perdendo este desejo de sonhar por medo, por crenças. Ah, não vai dar, é impossível, tal, não pode, blá, blá, blá. Aquele monte de crença que a gente já viu que começa a criar aqui aquelas camadinhas que vão preenchendo tudo. Né? Vocês viram listas e listas de crenças. Vocês acessaram as crenças de vocês. Os medos, os traumas, tudo. Então, tudo aquilo vai abafando os nossos sonhos. Tá? Primeira coisa que vai abafando. Só que, se a gente lembrar, como a gente sonhava quando era criança, esses sonhos começam a voltar. Então, você, ai, não sei o que pensar. Lembra o que tu sonhava em ser quando criança. Não é tarde, pra nada. Talvez, uma nova formação. Talvez você, pelo ritmo da vida, você não se especializou naquilo que você queria, mas talvez agora seja o momento de você fazer isso. Então, vai lá, lembra. Não há impedimentos. Não há quem diga que você não possa sonhar. Não há idade. Se você tem um sonho, escreva. Joga lá pra 2024. Põe lá. Na médio prazo. Ou, quem sabe, você vai sonhar ainda mais e vai jogar seus sonhos pra 2027. Sim, no nosso planejamento a longo prazo. Aqui, mais uma folha, mais um conteúdo que você vai escrever para determinar como vai ser daqui a 5 anos no nosso planejamento a longo prazo para 2027. Aonde você vai estar em 2027? Com quem você vai estar em 2027? Que sonhos você vai estar realizando pra você? Ou talvez para os seus filhos, netos? Eu não sei, mas quais são os desejos que você vai ter para 2027? Erenice, é tão longe, eu não consigo imaginar. Acessa a criança. Volta lá para os seus sonhos de criança que você vai conseguir acessar. Deixa fluir. Pensa que nem criança, sem medo. Pensa que nem criança. Não tenha medo de sonhar. Mas por que eu preciso fazer tão longe se eu nem sei se isso vai acontecer? Fazer um planejamento a longo prazo como esse de 2027 não quer dizer que tudo isso vai acontecer. Mas quer dizer que você está dizendo para o universo que você tem um caminho. Que você quer estar bem. Que você quer estar vivo. Que você quer continuar o seu planejamento. Quer continuar a sua vida. Quer continuar crescendo. É como se você determinasse para você que sim, eu vou continuar. Eu vou, eu desejo, eu desejo para mim. Se você não tem mais sonhos para você, faz seus sonhos para os seus filhos. Para o teu esposo, para os teus amigos. O que você pode proporcionar para essas pessoas? Talvez aquela viagem ainda mais longe. Aquela casa que você ainda não imaginou. Coloque. Por quê? Porque assim você começa a abrir seu pensamento o tempo todo. É como se você tivesse a expansão de consciência. E o tempo todo ela estivesse dizendo para você. Vai dar certo. Aqui, quando a gente determina. Quando a gente comanda. Lembra da palavra comando? Já falei sobre ela. Você vai dar para ver aqui, né? Comando. Quando eu comando algo, eu estou afirmando o que eu quero. Então, nada de querer. Eu não quero nada. Você não vai usar. Eu quero. Lembra? Comando. Já é real. Já tem isso na minha vida. Em 2027, eu vivo uma vida plena, saudável. Com riqueza. Com harmonia. Com relacionamento gostoso. Com relacionamento que me dá prazer físico, emocional, sentimental. Eu vivo em harmonia. Lembra? Lembra? Deixa sair. Comece a comandar e dizer o que tu quer. O universo é aquele garçom que está sempre recebendo os teus pedidos. Entrega. Você vai entregar esses comandos aqui. Você vai entregar todos esses pedidos e falar. Eu confio. Eu sei que o chefe está preparando pra mim. Faz isso. A sua tarefa, aqui, até quinta-feira, você tem que estar pronto com este material. Até a próxima quinta-feira. Porque você vai fazer esses três pontos. Planejamento a curto prazo, um ano. Planejamento a médio prazo, dois anos. E planejamento a longo prazo, três anos. Escreve. Escreve. Traz o sonho pra fora. Acesse essa criança. E deixa vir os teus sonhos. Deixa vir os sonhos mais malucos. Não importa a qualidade dos seus sonhos. Mas que você possa voltar a sonhar. E tu vai escrever. No tempo real. É real. Você já vive isso intensamente. Você já tem isso na sua vida. Então, essa é a tua tarefa agora. Colocar em ação tudo o que a gente fez até agora. Você vai revisar tudo o que você anotou. Vai revisar todos os sentimentos, as emoções que você vem acessando. E vai comandar o que você vai fazer. Limpamos. Limpamos. Preparamos você. Demos clareza pros teus pensamentos, os teus sentimentos. Preparamos. E agora você vai usar de toda essa preparação. Você vai se colocar em ação. Mais do que nunca. Porque a gente vai co-criar tudo isso. Quando chegar na aula de co-criação. A gente vai usar tudo isso. Você tem que trazer isso pra aula. Pra você trazer para a sua co-criação. E a gente realmente comandar pro universo. Da maneira correta e mais elevada. Que isso aconteça na sua vida. Então, essas são as suas atividades. E que seja feito da maneira mais elevada. Para o bem maior. Com todo o meu carinho. Eu peço pra você. Faça isso. Que vai fazer muito sentido pra você. Sonhe. Pequeno. Sonhe em médio. Sonhe em grande. Mas não deixe de sonhar. É isso que permite que você possa olhar lá na frente. E viver isso. Ainda nesta vida. Gratidão por estar aqui.